Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Bike e Aves. Hoje eu vou mostrar várias espécies de aves que são muito parecidas entre si. A única forma de identificar corretamente é através do seu canto. Então, eu vou mostrar essas espécies com seus respectivos cantos gravados. Eu vou mostrar as espécies de aves que são muito parecidas. Eu vou mostrar as espécies de aves que são muito parecidas. Eu vou mostrar as espécies de aves que são muito parecidas. Eu vou mostrar as espécies de aves. Aves são muito parecidas e as espécies de demoração. É uma espécieio. Tchau, tchau. 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 Obrigado a todos que me assistiram até aqui. Deixe sua curtida, se inscreva no meu canal e até o próximo vídeo.